O que tem prendido você? Quais são as suas prisões? A falta de tempo, o vício Te deixar pra depois E no antigo falou Teus gemas caíram das mãos A ansiedade acabou Eu te pergunto, irmão Quer ser livre igual a mim? E quer buscar ao Senhor? Toda honra e louvor É dele, é dele Quer ser livre igual a mim? E quer buscar ao Senhor? Aleluia! Toda honra e louvor É dele, é dele Ao invés de você Fugir de toda dor Entrega pra ele o medo E se revelará Quem te perguntou? Quer ser livre igual a mim? Amém! E quer buscar ao Senhor? Aleluia! Toda honra e louvor É dele, é dele Quer ser livre igual a mim? Amém! E quer buscar ao Senhor? Aleluia! Toda honra e louvor É dele, é dele Quer ser livre igual a mim? Amém! E quer buscar ao Senhor? Aleluia! Toda honra e louvor É dele, é dele Quer ser livre igual a mim? Amém! Quer buscar ao Senhor? Aleluia! Toda honra e louvor É dele, é dele Que tem prendido você Quais são as suas prisões? A falta de tempo ou vício Te deixa pra depois E no antigo falou Gemas caíram das mãos A ansiedade acabou Eu te pergunto, irmão Quer ser livre igual a mim? Amém! Quer buscar ao Senhor? Aleluia! Toda honra e louvor É dele, é dele É dele Quer ser livre igual a mim? Amém! Quer buscar ao Senhor? Aleluia! Toda honra e louvor É dele, é dele É dele Ao invés de você fugir de toda dor Entrega a Deus Entrega pra Deus Entrega pra Ele Entrega pra Ele o medo É dele, é dele É dele, é dele É dele, é dele Quer ser livre igual a mim? Amém! Quer buscar ao Senhor? Aleluia! Toda honra e louvor É dele, é dele É dele, é dele É dele, é dele Amém.